Então antes de começar aí, fazer um pequeno jabá, não deixe de conferir o meu curso de migração para Linux, link que está na descrição, é um cupom com desconto, cupom de desconto do mês de agosto, mais ou menos por R$27,90. Lembrando que concluindo o curso, você recebe o meu mini curso de atributos do Linux de graça, de grátis na faixa. Também não deixe de conferir o Regato OS Premium, que você recebe suporte deles via Discord, suporte online, grupo exclusivo deles e mais algumas coisas aqui do canal, inclusive vídeos antecipados. Então, é um assunto que eu quero tratar rápido, não vou demorar aqui, que é sobre essa questão do TPM, ou a gente fala em português TPM. Porque o Windows 11 foi lançado e ele vem com suporte a TPM. E quando eu fiz o vídeo falando que o Windows copia o KDE, eu mencionei que eu acho interessante copiar. Eu não acho uma coisa ruim, eu acho até interessante, fica muito mais fácil de você ter uma curva de aprendizado e de migração. Tanto que o meu curso é elaborado dessa forma, eu tento falar uma linguagem que fica próximo daquilo que você já conhece. Teve até um comentário, eu vou ver se eu printei essa tela, mas que inclusive eu achei um comentário inútil. Eu não discordo de você de copiar, já pensou Linux com TPM? E aí é onde eu vou entrar no assunto, eu acho interessante a galera de Linux, como vivem de boato. Deveriam ser as pessoas mais inteligentes, eu sempre repito isso e vou repetir de novo. Deveriam ser as pessoas mais inteligentes em questão de conhecimento de tecnologia, e não são. Sabe, vivem muito de boato, simplesmente se prenderam demais esse negócio de ideologia, filosofia, liberdade, essa besteira toda, e não estudam nada. Por fim, o que acontece? Essa questão do TPM foi um tema sugerido pelo Renato, do canal FestaOS, que inclusive foi uma coisa que o Lenato, o criador do CSTMD, ele debateu no Twitter. E realmente, ficou um texto gigante, porque tem as limitações de caracteres, e ele foi respondendo, comentando no próprio artigo dele, ao ponto de crescer. Ele poderia ter colocado isso no blog dele. Cheguei a procurar no blog dele, não achei. Talvez ele tenha transformado isso em algum artigo no blog, que seria bem interessante. Mas ele debateu essa questão do uso do TPM, esse assunto todo, Windows 11, mais TPM e tal. E a galera de Linux tem que entender o seguinte, TPM, gente, não é uma coisa do Windowsão. Tem links na descrição que eu coloquei, inclusive esse artigo do Lenato está aqui. Galera, TPM, ele começou através de uma empresa, que é um chip que faz criptografia. Geralmente tem até placa-mãe vindo com isso, notebooks, vem já com isso, com esse chip que faz esse recurso TPM. E uma das coisas que eu achei legal, quando eu vi, inclusive, o Linux One, que é o servidor da IBM, é que ele já tem um chip voltado só para criptografia. Isso é bom porque você livra a carga de CPU. Não posso estar errado, mas eu lembro que eu vi isso no Linux One. Ele tem um chip voltado só para criptografia. Ele é dedicado só para isso, então a carga de criptografia fica toda em cima desse chip dele. E o TPM tem basicamente uma função assim, que ele é um chip voltado para criptografia. Tanto que TPM é a sigla de Trusted Platform Module, ou seja, um módulo de plataforma confiável. Existe até uma ISO para a questão do TPM. Sabe? Então, assim, a galera se baseou muito em boatos, porque o TPM começou através de uma empresa, e depois essa empresa, vamos dizer assim, ela se tornou um consórcio. Então, qualquer sistema pode ter TPM. O FreeBSD tem TPM, o OpenBSD tem, e o Linux tem suporte a TPM, gente. Para vocês terem ideia, tem um link aqui na descrição de um cara ensinando a utilizar TPM no Linux. E é um artigo de 2012, para vocês terem ideia. Sabe? Não é uma coisa nova no Linux. Tem aqui, ó, o Wiki do Art também, a galera que gosta de usar o Art, está aqui, ó. Tem link do Art ensinando a utilizar também, a questão do TPM. Tá, essa ISO também está tendo a descrição aqui, tá bom? Tudo que vocês quiserem está aí, para pesquisar agora. Trusted Computing Group está ali também o link deles e tudo mais. O que eu achei interessante, o que o Leonard colocou, que ele começou abordando assim, né? O que ele acha irritante em todo esse assunto aí, sobre TPM2 no Windows 11, e a suposta vantagem do, é, a questão do Linux, é, dado que geralmente não utiliza TPM2, geralmente as distribuições Linux, né? Bem, por padrão, não utilizam TPM2. E ele fala, né? Que dificilmente isso é uma coisa boa, que é mais uma grande oportunidade perdida. Ele chega a mencionar, ele tem todo o Building Blog, para o Secure Boot, TPM2, disk encryption, disk integrity, checks, checks in place, e, assim, as distribuições típicas, geralmente não usam nada disso. É uma coisa muito interessante, porque geralmente, assim, as coisas demoram muito para aparecer no Linux, nas distribuições. geralmente chega a aparecer no kernel e fica lá, ó. Demora um tempão. Se vocês forem notar, por exemplo, tem um artigo no meu blog chamado Linux, mais do que um Unix. Lenart fez o uso de recursos do próprio kernel. Da própria API do Linux. Que tá lá, ó. Se vocês forem ver, tem recursos, galera. Tá lá no kernel 2.1, 2.2, até um tempão que ninguém usa. O IP, Route 2, tá no kernel desde o 2.2, se eu não me engano. Desde 1997. E a gente foi ver o Debian, por exemplo, adotar o quê? Em 2016. Entendeu? Então, assim, é muito recurso, gente. Nossa, por exemplo, tem capabilities, também tá no kernel há décadas também, ninguém usa. O SquashFS, pra vocês terem ideia, o cara ou a mulher que desenvolveu, não lembro quem foi que desenvolveu, o cara largou o emprego e se dedicou durante um ano a ficar respondendo e-mail, não sei o quê, até aparecendo carne e vanilo. Essa cultura, essa filosofia de ficar pronto quando estiver pronto, isso, em partes, é bom, mas, em outras partes, é muito ruim por conta disso. Porque a gente demora muito ver as coisas aparecerem no Linux. Você vê o recurso sendo desenvolvido e ficar parado no tempo. Isso é muito ruim no Linux. Isso é uma das vantagens do Linux. E, assim, só que isso não é só do Linux, o FreeBSD tem essa desvantagem também. Muita coisa demora aparecendo no FreeBSD por conta disso. Eles acham melhor ficar trabalhando já com a coisa que tá lá e vai se perdendo, digamos assim, oportunidades. O próprio Ben Rice falou isso naquela palestra dele sobre o System D. Sabe? Que, assim, o FreeBSD já não se tornou mais uma voz ativa. Tipo assim, o FreeBSD dá uma sugestão, a galera, ó, não tá nem aí pra o que ele fala. Eu sei que a galera de FreeBSD vai vir aqui xingar, mas dane-se, é só encarar a realidade. Então, ele deu alguns exemplos sobre essa questão. Por exemplo, questão de criptografia via Lux. Ele falou, assim, que não garante, não implica em garantia de integridade. Ele mencionou, por exemplo, também sobre o InitRD, que, digamos assim, até uma velhinha pode ir lá e digitar, você nem vai ficar sabendo. Essa questão do encriptação via Lux, você, então, vai emprega DM Crypt, mais DM Integrity pra, digamos, solucionar certos problemas. E vai gerando um monte de coisa. Então, assim, ele chega a mencionar que essa história de segurança de dados do Linux é muito triste. É todo o histórico do Linux nessa parte de segurança. um ponto interessante que ele menciona, por exemplo, assim, então, outros sistemas oferecem, e isso inclui sistemas baseados em Linux, como o Chrome OS, oferecem melhor qualidade nessa parte de segurança. Isso já foi tema em um vídeo meu sobre essa questão de segurança e já foi tema até mesmo na minha última palestra, a evolução do Linux. Tem um vídeo meu porque eu lembro que teve num grupo que o cara mencionou, assim, Ah, eu utilizo o sistema mais seguro do mundo que é Linux. Eu cheguei com o abordagem e disse assim, seguro, depende de que ponto. Já veio outro, né, isso aí virou-se um vício em comunidade Linux. O cara já chegou na abordagem assim, qual distribuição que você usa? Eu não estou tratando de distribuição, não estou tratando de sistema. A distribuição toda são Linux. Tudo bem, nós temos exceções aí, por exemplo, Gentoo, Debian, que tem suas outras versões e tal. Inclusive, da última live. Mas eu não estou tratando dessa da distribuição, estou tratando de sistema. Eu vou deixar o link na descrição, vai aparecer balão do ano aí do vídeo sobre o assunto, inclusive da minha palestra. Eu mencionei o seguinte, a segurança está dividida em várias partes, por exemplo, na parte de Firewall. Gente, o OpenBSD, até hoje, para mim, ele é o melhor. Porque o FreeBSD, inclusive, ele é do Firewall do OpenBSD. Que é o Pact Filter. Na parte de criptografia, até hoje, para mim, o OpenBSD é o melhor. Tudo bem, também o FreeBSD. Esse é um ponto interessante do FreeBSD, na questão de portar as coisas para ele. Solaris também é muito bom. Isso aí apareceu também em toda a minha palestra essa questão de criptografia. E mostrei que, inclusive, a Muscle, ela passou a utilizar o algoritmo $ to be $. Que eles chamam até de número mágico. O OpenBSD já utiliza isso há muito tempo, inclusive, para senhas e outras partes dele. E a Muscle passou a adicionar suporte a isso. Então, assim, agora, várias distribuições passaram a adotar a Muscle para isso. E, assim, para ter certeza, o Devin vai ser a última a adotar. Isso aí eu acho horrível no Devin. Mas isso aí, as distribuições, a gente viu, eu estava observando há muito tempo. Eu publiquei o artigo sobre essa questão da Muscle adotar suporte a esse algoritmo, sobre o número mágico $ to be $. Tem que ficar de olho. Tem que passar a adotar agora. A Muscle está muito boa, gente. A gente vê distribuições como a Alpine, que utiliza a Muscle há muito tempo. Tem uma distribuição aí, a Adele, que está em desenvolvimento ainda, está em versão beta, que eles pretendem, não, pretendem não, eles já adotam a Muscle. É uma distribuição baseada no Devin, inclusive a Adele é o segundo pinguim mais rápido do mundo e que eles adotam a Muscle no lugar da GLBC. E é lógico que tem programas que não tem como você substituir e vão acabar utilizando a GLBC. Mas a principal deles é a Muscle. Mas nesse ponto, Linux tem que avançar. Inclusive, a própria empresa que financiou a Muscle disponibilizou, né? No invés de você ter barra TC, barra T... É... devia ter avançado bastante nessa parte e acaba não avançando. Então, vou deixar os dois vídeos, tanto da minha palestra quanto de segurança, porque teve um cara que falou que a Fuxi está sendo desenvolvida para substituir o Android. Todo mundo fala isso, né? O Fuxi vai substituir o Android. Pode até substituir, mas o Google não mencionou isso. Aí cada um deles vai arrumando argumentos. Por causa da segurança que o Android não é confiável, que tem falhas de segurança, eles começam a inventar o botinho. Acho interessante isso. Então, assim, você vê que gente que fala besteira não é só em comunidade de Linux, não. Comunidade de Windows, comunidade de Playstation, comunidade de smartphone. Tudo que é lugar, tem gente que fala besteira. Então, bom, só isso que eu queria falar mesmo, só para poder tocar no assunto. O texto lá é gigantesco do Leonardo. E depois você vai a galera debatendo, aí eu já começo a falar não, que eu não concordo com você, que eu concordo com você e fica aquele debate todo. Então, eu vou ficar por aqui. Só que falei o que eu queria falar. Eu não vou aprofundar muito porque já tem esses outros dois vídeos e eu aconselho que vocês assistam eles. Tem outros temas também para poder tratar em live, né? Que, por exemplo, essa questão do Google eu sugeri é... vai... como se fosse uma centena de engenheiros. Tem a questão da distribuição da... da Microsoft. Tem a questão agora também do... parece que até o... Matei, ele vai ter suporte ao Wayland. Quem mostrou isso aí foi, inclusive, o Anderson Hincol, né? Que... Ubuntu Matei que está apresentando isso. Eu estou gostando dessa ideia. isso aí. Então, se não é inscrito não deixa de se inscrever no canal para dar uma força aí. Não deixa de conferir o meu blog também, não. Tem muita coisa boa lá. Tem coisa que eu tenho que escrever para vocês terem ideia. Eu estou tão sem tempo porque tem um artigo que eu escrevi sobre o C-Mix que é um novo compactador. Está parado lá que eu tenho que revisar o texto mas eu não estou com cabeça para isso. Eu já mostrei um novo, né? O NNCP que foi desenvolvido pelo mesmo cara do FFMPEG e depois eu fiz esse sobre esse do C-Mix não consigo dar continuidade mesmo. Está do caramba. Quando eu vou sentar para escrever alguma coisa do C-Mix eu vou falar deixa isso para depois e fica só esse depois mesmo. Isso aí. Então, vou nessa. Então, volto a repetir não esqueça de conferir também o meu curso. O que mais que eu tenho para falar? Acho que é só. Então está bom, gente. Boa noite aí. Bom final de semana, viu? Forte abraço e fui. Tchau. 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 Tchau.